Sim, eu gostei do Flávio Dino como governador de São Luís do Maranhão, porque ele foi um bom governador, ele trabalhou muito na segurança pública, hoje nós temos uma segurança melhor e também asfaltou muitas ruas aqui no bar, inclusive a rua da minha mãe, que era uma rua que não era asfaltada, a gente nem tinha mais esperança de ser asfaltado, ele asfaltou, também a educação, né, ajudou muito também na educação, por isso que eu gostei dele como governador e foto dele novamente.